Olá, amigos! Estou novamente aqui para dar clã. Alpiste? Está vendo aí? Alpiste? Olha aqui. Alpiste, girassol, ó. Esse é o alpiste. Esse aqui é o girassol. Eu vou ensinar vocês a fazer um leite associado do alpiste e do girassol. Ele é riquíssimo em minerais. Olha, ele combate fadigas. É ótimo para pele, para cabelo, para cansaço e esgotamento. É um leitinho poderoso. Papagai come muito girassol. E você fala, pô, papagai come só girassol? Não, eles comem frutas também. Mas o principal alimento deles é o girassol. E eles vivem quantos anos? 150, 180 anos. Pois é. Então, essa sementinha é poderosa. Você quer viver bastante? Quer ter uma longa vida? Põe isso aqui diariamente na sua alimentação. O que você faz? Você vai pegar uma xícara de chá de semente de alpiste. Uma xícara de chá. Aqui eu estou usando, mas se você quiser, você pode usar o girassol dessa forma também, se você tiver dificuldade de encontrar. Eu estou usando aqui, ó. Ele sem a pele, sem a casca, ó. O que você faz? O girassol, ele tem um leve amargo. Então, olha, se faz assim, ó. Esse aqui eu já coloquei de molho e deixei ele de molho duas horas. Depois, lavei e troquei a água. E pode ver que a água já está ficando essa cor. Então, faça isso. Deixa ele duas horas de molho junto com o alpiste. Depois, joga aquela água fora, passa uma água nele, acrescenta mais um litro de água. E agora, só colocar no liquidificador, dessa forma aqui, ó. Ó. E bater. Ó. Vamos aproveitar bem aqui, né. Ó, às vezes fica no fundinho aqui o alpiste, ó. A gente puxa aqui, ó. Tá, ó. Para aproveitar bem mesmo, ó. Ó o alpiste. Gente, dá um leite super nutritivo. Esse leite também você pode usar para preparar qualquer alimento aí na sua casa. É muito importante colocar de molho durante duas horas para tirar o amargo. Então, vamos bater? Na sua casa tem que bater bem batido mesmo, viu gente? Eu, para coar, eu uso duas etapas. E é uma dica. Se você quiser coar direto no pano, pode. Mas primeiro, eu passo ele aqui na peneira, ó. Faço isso, ó. E é ótimo também para estresse, para esgotamento, para cansaço. Olha aqui a quantidade que sobra de resíduos. Então, isso aqui não precisa jogar fora. Vai para o vaso, vai para um jardim, entendeu? Para adubar. E agora, eu vou pegar aqui, ó. Sempre um paninho limpo, né? Vou fazer aqui, ó. Uma coisa assim, ó. E vou coar novamente, meu leite, ó. E também você pode usar uma vasilha de boca mais larga, né? Não é, Maria? Ei, seu André. O senhor não tem vaca, mas o senhor está ordenhando o pano, hein? É, vou tirar o leitinho aqui, ó. Apertar a teta da vaca aqui, ó. Ó, gente. Aqui, ó. Ainda tem um restinho aqui, ó. Você pode espremer bem na sua casa. Aqui, como nós não temos tempo, né? Então, vou pular essa etapa. Aqui, já está o nosso leite pronto, ó. Coadinho. Você pode ferver esse leite. Não precisa tomar nem muito. Se você toma meio copo desse leite duas vezes por dia, para você repor os minerais, é maravilhoso. Um abraço a todos e até a nossa próxima dica.